Olá, foi lançado em Brasília debate público sobre o anteprojeto de lei para a proteção de dados pessoais e sobre a regulamentação do marco civil da internet, considerado uma espécie de constituição da rede mundial de computadores. Também foram lançados dois portais na internet para captar sugestões da sociedade sobre o assunto. Acompanhe agora como foi a cerimônia no Ministério da Justiça. O senhor secretário nacional de assuntos legislativos, Gabriel Sampaio. O senhor secretário nacional de assuntos legislativos, Gabriel Sampaio. As ferramentas do debate público online são usadas para incluir a população, incluir a todos os usuários da rede num debate que possa qualificar o processo de elaboração normativa dentro do nosso governo. Nós temos a plena consciência da demanda pela construção de uma democracia participativa e de uma democracia inclusiva da nossa população. E o marco civil da internet, em especial, é um modelo comemorado no mundo inteiro de utilização da ferramenta da internet para qualificar o processo normativo no nosso país. Então, nós temos aqui, nesse momento, a consolidação desse processo. Nós que já vínhamos adotando e adotamos as ferramentas dos debates públicos, já em outras seis ocasiões, a mais marcante é a do próprio marco civil da internet. O tema dos dados pessoais também já foi objeto de consulta pública, de debates públicos por meio das nossas plataformas. Então, aqui, nesse momento, nós temos a representatividade e um momento especial. porque, lá em 2009, quando iniciamos o primeiro debate público do marco civil da internet, e aí fazemos uma menção especial ao Ministério da Cultura e na pessoa aqui do senhor ministro Juca Ferreira, que também lá estava acompanhando esse debate e hospedou o debate do marco civil da internet em 2009, no portal da cultura digital, hoje nós temos novamente esse processo sendo retomado. Naquele momento, foram mais de 2 mil contribuições e 18 mil visitas à ferramenta construída para o debate público, que contou também com a parceria da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Tecnologia e Sociedade. Esse início de discussão permitiu que a presidenta da República consolidasse um projeto de lei altamente representativo e que também teve, ao longo da sua discussão no Congresso Nacional de 2011, ao dia 23 de abril de 2014, também um espaço amplo e democrático de discussão. Temos aqui também a presença do nosso querido deputado Alessandro Molon, que, ao longo do debate no Congresso Nacional, foi um dos mais importantes representantes dessa demanda de inclusão da sociedade nesse debate. Com a realização de mais de sete audiências públicas, o site da E-Cidadania também recebeu milhares de contribuições, e isso fez com que nós fôssemos capazes de construir uma legislação que é vanguarda mundial, em que é vanguarda não só pelo seu texto, mas também é vanguarda pelos meios pelos quais ela foi construída. Então, nesse processo de construção, não podemos deixar de registrar aqui a importância da participação social, a importância do meio acadêmico, a importância do meio empresarial, da sociedade civil organizada para a construção do projeto do Marco Civil na internet. Essa plataforma que todas e todos vocês já podem visualizar por meio desse telão. Ela permite, então, que o usuário tenha a visão dos dois temas que hoje estão em debate público, logo na entrada do portal de participação do Ministério da Justiça, o participação.mj.gov.br. Aqueles que quiserem acessar individualmente cada uma dessas plataformas, basta iniciar com marcocivil.mj.gov.br ou dadospessoais.mj.gov.br. Aqui nós reforçamos, mais uma vez, a construção democrática da plataforma, que é não só pelo conteúdo e a possibilidade de contribuição do usuário e daquele que quer participar do debate, mas também a ferramenta é construída em software livre, também uma contribuição que a lei do Marco Civil na internet nos dá, incentivando com que os governos utilizem dessas plataformas para que todos aqueles interessados em contribuir com a elaboração e com o aperfeiçoamento dessa plataforma também o façam. Nós fizemos, inclusive, um chamado para que desenvolvedores da internet também possam encaminhar sugestões de aperfeiçoamento à própria plataforma. Isso também fortalece o caráter democrático da construção deste espaço. Democracia no conteúdo, democracia na forma de participação social. Os dados, todos aqueles que quiserem comentar, basta fazer um simples cadastro e iniciar a navegação no nosso portal. Todos aqueles que comentam podem ver os seus comentários e podem também analisar os comentários dos demais usuários que ali inseriram os seus comentários. Quando feito os comentários, aliás, os comentários podem ser feitos a partir dos eixos que são estabelecidos hoje a partir de um critério de análise da lei do Marco Civil na internet. Então, todos aqueles que tiveram contato com a lei percebem que a lei do Marco Civil na internet aponta para três grupos essenciais de temas que a própria lei aponta com a necessidade de regulamentação. Nós, então, criamos eixos inspirados nesses principais temas para que cada usuário possa livremente opinar sobre esses eixos. A fórmula é a mesma fórmula adotada para a construção do anteprojeto de lei, do projeto de lei encaminhado pela presidenta da república. Esses eixos são o eixo da neutralidade da rede, o eixo da privacidade na rede, o eixo dos registros de acesso, também tratada na lei, e também abrimos um quarto eixo, que é um eixo para outros temas e considerações. Afinal, como sabemos, dentro da competência constitucional para a edição de decretos, é possível que, no âmbito da organização da administração pública federal, seja possível também dispor sobre outros temas que não necessariamente foram expressamente colocados como temas de regulamentação. Também é aberto, então, este quarto eixo para que a população possa opinar sobre esses temas. Acessando a cada um desses eixos, o usuário vai poder fazer os seus comentários. Nesses eixos, há uma explicação geral para que as pessoas tenham acesso o que a lei trata sobre aquele tema e uma breve explicação de contexto, afinal, nem sempre os textos legais aproximam a população da real compreensão da sua dimensão. Portanto, procuramos, em um texto simples e acessível, tentar aproximar a população desse debate. Uma vez feito o comentário, o cidadão vai poder, os demais usuários vão poder analisar o comentário feito e concordar ou discordar com comentários já feitos, o que aumenta também a amplitude desse debate. A pessoa pode inserir o seu comentário livre, inclusive propor na ferramenta algum tema dentro daquele eixo que acha importante abordar e aprofundar e, a partir daí, pautar um debate com todos os demais usuários. Nós, então, fazemos o convite para a participação ampla de todas e todos e reforçamos, então, a importância dessa ferramenta para a construção do decreto presidencial. Lembrando, nós aí no portal também colocamos as diretrizes do debate, os termos de uso, para esclarecer a população. Todos esses subsídios, eles vão ser fruto de uma sistematização organizada especialmente para subsidiar o processo de decisão da nossa presidenta da República. Neste caso, também fizemos um chamado para que a população participe desse processo de sistematização. a população, a academia, aqueles que tiverem o interesse em contribuir com essa sistematização das contribuições recebidas pelos usuários, também estão convidados a nos encaminhar propostas, sugestões, pareceres, a partir das contribuições que recebemos. Tudo estará disponível, senhores ministros, senhoras e senhores, para que, em dados abertos, todos que tiverem interesse nos proponham formas de sistematizar esse debate. Todas essas contribuições serão, então, sistematizadas e encaminhadas para o processo de decisão da nossa presidenta da República e aí teremos um decreto, com certeza, representando todos os avanços da nossa democracia no nosso país, usando a internet como ferramenta para aprofundamento desse nosso tão importante processo democrático. Agradeço pela presença de todas e todos. Estão todos convidados, então, a participar do nosso debate. Muito obrigado e um bom dia. Para apresentar a plataforma de proteção de dados pessoais, convidamos a senhora secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira da Silva. Eu diria, para nós, um momento também bastante importante do ponto de vista de cidadania, porque o Ministério da Justiça também é um Ministério da Cidadania. E, quando a gente abre aqui, nessa oportunidade, um debate público, com tamanha transparência e colaboração, nós damos um grande passo e mostramos à população e à sociedade que o Ministério da Justiça está bastante alinhado com tudo aquilo que há de mais moderno na participação social e na construção da cidadania do nosso país. O debate público do anteprojeto de lei, de dados pessoais, ele já remonta há alguns anos no nosso país. É de conhecimento de todos que nós iniciamos esse assunto em agosto de 2010, num seminário onde promovemos um amplo debate sobre a necessidade de se regulamentar os dados pessoais no Brasil. De lá para cá, nós avançamos bastante. Foram dois anos baseados no debate público, que foi, inclusive, prorrogado. Recebemos 800 contribuições entre sociedade civil, academia, mercado, cidadãos. E, de lá para cá, trabalhamos bastante na consolidação desse tema no âmbito do governo federal. Contamos com a contribuição de diversos órgãos dentro do governo, órgãos técnicos que debateram o assunto. O Brasil, embora não tenha ainda uma regulamentação de proteção de dados pessoais, já é parte de um grande projeto internacional, junto com a Alemanha e a China, que discutem os modelos de privacidade e dados pessoais no mundo. Então, eu estou ressaltando que, independente da regulamentação, todo o trabalho que já é feito no âmbito do governo já é reconhecido, inclusive internacionalmente, por conta do respeito que se tem no Brasil ao monitoramento desse tema. No caso do debate que nós inauguramos hoje, nós definimos, diferente do marco civil, como nós já tínhamos uma proposta, um anteprojeto, nós aperfeiçoamos esse anteprojeto, com base em quê? Com base nos avanços das discussões de privacidade no mundo. Todos nós sabemos que a sociedade da informação e o conceito de privacidade pós questões internacionais se modificaram bastante. Então, foi necessário ao Ministério da Justiça também revisitar vários conceitos, não só conceitos que são discutidos dentro do Brasil, mas também os conceitos que estão sendo rediscutidos na União Europeia e em outros países. Porque, quando nós falamos de dados pessoais, de proteção de dados pessoais, nós não estamos falando de um universo fechado, nós estamos falando de uma questão transfronteiriça. Dados pessoais, seguramente, é um tema que ultrapassa muito as fronteiras da soberania do ponto de vista territorial. Então, nós preparamos essa nova proposta baseada nesses eixos, nos avanços acontecidos durante esses últimos anos no mundo, com as contribuições técnicas e com todos os nossos debates internacionais que temos feito nos últimos meses, especialmente no último ano. Quais são esses eixos? Primeiro, um escopo conceitual e o âmbito de aplicação da norma. Os conceitos de dados pessoais, dados anônimos, dados sensíveis. Os princípios que devem nortear a privacidade e a proteção de dados pessoais. O consentimento e o término do tratamento. Uma das principais bases da nossa discussão e da nossa mobilização social é que o titular dos dados pessoais deve sempre ser aquele detentor da vontade, da autonomia, de consentir com o uso da coleta ou tratamento desses dados. Então, isso é um eixo muito importante, não só para o nosso anteprojeto, mas também um conceito consagrado na doutrina internacional. Os direitos dos titulares dos dados, a comunicação, interconexão e uso compartilhado, transferência internacional de dados, responsabilidade dos agentes. Nós criamos uma figura que é a responsabilidade do agente... Desculpa, nós criamos uma figura que é o agente responsável pelo tratamento dos dados. A segurança e sigilo, boas práticas e o último, o penúltimo eixo, como garantir sanções administrativas e uma estrutura administrativa a ser discutida com a sociedade. Nós entendemos que é muito importante que tenha no nosso país regras claras de uso, coleta e tratamento de dados. Além disso, é importante que, para assegurar a segurança jurídica a todos os agentes econômicos envolvidos, é preciso também que se tenha uma autoridade competente, tecnicamente, para ser uma palavra e um assessoramento e uma atuação especial sobre a temática. Mas estamos disponibilizando, no debate público, um espaço aberto para receber contribuições da sociedade, do mercado, da academia, sobre como devemos desenhar essa autoridade administrativa. Por último, eu gostaria de ressaltar que todas essas ações que nós estamos anunciando nesse dia estão extremamente alinhadas com o discurso da presidenta Dilma às Nações Unidas, quando diz que não posso deixar de defender de modo intransigente o direito à privacidade dos indivíduos. Sem ele, direito à privacidade, não há verdadeira liberdade de expressão e opinião. E, portanto, não há efetiva democracia. Sem respeito à soberania, não há base para relacionamento entre as nações. Então, o nosso trabalho técnico aqui está extremamente alinhado com a posição política do governo brasileiro, especialmente da presidenta Dilma, que tem liderado essa discussão no âmbito internacional. Eu convido a todos, todos esses eixos estão detalhados já na nossa plataforma, da mesma forma que os eixos do marco civil, todos os artigos estão disponíveis também para debate público, onde todos podem manifestar a sua opinião, os seus conceitos, o seu contraponto, mas, independente disso, a Secretaria Nacional do Consumidor está à disposição do mercado, da sociedade, da academia e de qualquer organização que queira maiores informações, ampliar o debate, apresentar propostas e discutir pessoalmente com a equipe técnica que está desenvolvendo essa proposta de marco regulatório. Eu agradeço imensamente a presença de todos, convido a todos para nos ajudar a construir esse novo marco da cidadania, da sociedade e da informação no nosso país, que é a proteção aos dados pessoais. Queria registrar também, por último, um agradecimento bastante especial ao ministro José Eduardo Cardoso, que sempre nos apoia muito nessas questões, e também a toda a equipe da Secretaria de Assuntos Legislativos, que nos ajudou a desenvolver toda essa plataforma e que tem ajudado bastante a Senacom no trabalho de promover o debate público. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor deputado federal Alessandro Molon. Senhoras e senhores, representantes da academia, da sociedade civil, de organizações não governamentais, de órgãos de defesa do consumidor, de empresas, de órgãos de comunicação, do mercado, enfim, de partidos políticos, jornalistas. Vejo muitos rostos aqui que participaram de agências reguladoras, que participaram desse grande debate que foi a elaboração do marco civil. Hoje é um grande dia, ministro, por duas razões. Primeiro, porque nós damos o passo conclusivo desse grande processo de criação da nossa lei geral da internet, da nossa Constituição da internet, que é o marco civil, que já é referência mundial, uma lei de vanguarda e que hoje dá o seu último passo na direção da regulamentação. E aqui hoje nós vemos o acerto que foi apostar que determinados temas do marco civil não deveriam estar no texto da lei, mas deveriam ser deixados para a regulamentação e que essa deveria ser feita por decreto da presidenta da República. E há que se registrar aqui de dois acertos da presidenta. O primeiro, de não ter aberto essa consulta pública no ano eleitoral. Logo após a aprovação e sanção do projeto, a presidenta teve a sabedoria de aguardar que passássemos o ano eleitoral para evitar que o processo eleitoral pudesse contaminar esse debate, que é um debate de política de Estado para o país e do Brasil para o mundo, e que, portanto, deveria estar protegido das emoções fortes de um ano eleitoral como nós conhecemos. E o segundo grande acerto de sua excelência, presidenta da República, de fazer com que esse processo de regulamentação por decreto fosse também participativo. Aquilo que ela poderia ter reservado para si mesma, de fazer um decreto apenas ouvindo os seus auxiliares, os ministros, aqueles mais próximos. Sua Excelência quis abrir mais uma vez para toda a sociedade. O que faz desse processo de criação do marco civil um processo único no Brasil e no mundo, um processo que contou com participação antes, durante e depois. Antes de ser enviado para o Congresso Nacional, como projeto de lei, durante a tramitação no Congresso Nacional, que foi colocada em consulta pública, nas audiências públicas referidas pelo Gabriel, mas também não é a democracia, que ele também citou. E agora, depois, depois de já ser lei, ele mais uma vez vai contar com essa participação de toda a sociedade. E esse é um grande acerto, porque nós só temos essa lei que é referência hoje no mundo, porque ela foi feita a muitas mãos. Porque a sociedade foi ouvida. E isso prova que aqueles que acham que a democracia participativa enfraquece a democracia representativa, não conhecem bem nenhuma nem outra. Porque o processo de participação no Congresso só fortaleceu o Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, quero aqui, publicamente, agradecer por tudo que pude aprender com todos os que participaram desse grande processo. Eu aprendi muito. E eu tenho certeza de que o Ministério da Justiça, a Presidência da República, vai aprender mais uma vez a ouvir. E eu acho que isso deve ensinar para o Congresso Nacional e para o poder político, no país como um todo, que abrir a consulta e ouvir a sociedade faz bem a todos. Por isso, é um grande acerto também que a sua Excelência faz ao abrir para a consulta pública, para fazer um decreto regulamentando uma lei. Isso precisa ser remarcado. É um exemplo para os demais governantes brasileiros, governadores, prefeitos. É um exemplo para o mundo, que certamente vai ser aprendido, como o marco civil também tem sido observado e está sendo conhecido e respeitado pelo mundo todo. E é muito bom, Juliana, a gente ver que o projeto de proteção de dados pessoais vai por esse mesmo caminho de sucesso que foi o marco civil da internet. Certamente, ele vai ser um projeto muito mais rico, ouvindo a sociedade, e acho que a gente aqui dá mais um passo acertado parabéns, ministro Eduardo Cardoso, por insistir nesse caminho da participação que tão bem tem feito ao país. Eu quero, por fim, dizer que, agradecer o apoio que tive também dos ministros aqui presentes, mesmo antes de ocuparem esses ministérios, todos apoiaram muito, fosse no Congresso, fosse, por exemplo, com o ministro Juca Ferreira, que ainda secretário municipal de Cultura de São Paulo, nos ajudou muito, apoiou muito o projeto, o ministro Aldo Rebelo e o ministro Eduardo Cardoso, já como ministro, foi um grande parceiro lutador nos momentos mais difíceis. E nós tivemos momentos difíceis para aprovar essa lei que é tão importante para o Brasil e para o mundo. O meu muito obrigado a todos por tudo que pude aprender nesse processo e parabéns à sua Excelência, Presidenta da República, ao Ministério da Justiça e aos demais ministérios que apostam no caminho da participação, mostrando que aquele discurso de vitória da Presidenta Dilma no dia da eleição, no segundo turno, não era um discurso vazio. Ela falava em diálogo, diálogo e diálogo. Hoje a gente vê que esse é um discurso cheio de verdade, o discurso da participação, de ouvir o povo para fazer a vontade do povo. Muito obrigado e parabéns a todos. Ouviremos agora a palavra do senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Minhas senhoras e meus senhores, não há dúvida de que o surgimento da internet abriu um novo horizonte de democratização da vida social em todo o mundo. O que se discute, e mais do que o que se discute, o que se registra, é que essa democratização que se aprofunda e que se alarga, vem necessariamente acompanhada dos limites e das deformidades das próprias formas de democracia que o mundo conhece. Ou seja, as conquistas democráticas não se distribuem de forma equitativa dentro da sociedade. Os setores, as classes sociais, as corporações melhores postadas na sociedade, usufruem do benefício maior desse instrumento democrático. Se é verdade que a internet facilitou a comunicação entre os indivíduos, o acesso à informação e à cultura, com o simples equipamento, qualquer cidadão pode ter acesso gratuitamente a centenas de milhares de títulos de clássicos da literatura, da ciência, da arte em todo o mundo, se é verdade que qualquer cidadão pode baixar um verso de Shakespeare ou de Camões no seu tablet ou no seu computador, é verdade também que essa mesma internet rompeu os limites da expansão física do capitalismo e recuperou o dinamismo na substituição dessa expansão física por aquela permitida pela redução do tempo necessário, não só as operações financeiras, quando hoje milhões de cidadãos podem diariamente, sem sair de casa, apenas com o seu aparelho celular ou com o seu computador, tanto pessoas físicas ou jurídicas, realizarem operações financeiras em todo o mundo. E da mesma forma também que para adquirir uma mercadoria ninguém precisa ir a uma loja ou mercado de casa, você pode em 30 segundos comprar um livro na Europa. E enquanto transcorrem os 30 segundos para que esse livro seja baixado no seu Kindle, a conta do livro já chegou e já foi depositada na conta do vendedor. E isso não é qualquer coisa para um sistema que vivia e vive os limites da sua expansão física pela própria existência dos limites da expansão física ou do espaço físico do planeta. O que nós naturalmente alcançamos com a legislação já aprovada pelo Congresso do Marco Civil e que encontra o seu desfecho na abertura dessa consulta pública e a outra legislação que se lança, que é a da proteção dos dados e dos interesses individuais, é exatamente a difícil combinação entre a liberdade necessária, ou seja, cada vez mais se confirma, e a internet é a confirmação desse paradigma, de que esse estranho ser do mundo, que são os homens e as mulheres, tem na liberdade a essência da busca da sua felicidade. Mas, além dos indivíduos, a sociedade também tem as corporações privadas, as empresas que também carecem de proteção, o sistema bancário, os segredos comerciais, os segredos industriais, e há também a proteção, que eu dizia para o ministro Cardoso, para o ministro Juco e Berzoine, ou seja, a privacidade do público, ou seja, como é que você protege também os interesses do Estado? Porque nos interesses do Estado, na verdade, estão os interesses das sociedades nacionais, e os interesses dos indivíduos nacionais estão também representados nos interesses do Estado, que nada mais é do que a representação e a organização da sociedade nacional. Então, quando outros Estados rompem e quebram os segredos de outros Estados, na verdade, também estão rompendo e quebrando os segredos dos indivíduos nacionais dessa sociedade. E nós também precisamos assegurar e proteger de forma rigorosa os interesses do Estado nacional, os interesses público e os interesses individuais que estão localizados na proteção difusa daquilo que está sob guarda do Estado e da sociedade nacional. Eu creio que os dois projetos procuram equilibrar exatamente todos esses interesses legítimos e, em determinadas circunstâncias, também contraditórios. Parabéns, portanto, ao Ministério da Justiça e a todos os servidores envolvidos na realização dessa tarefa, eu diria mais dessa proeza. Um abraço. O senhor ministro de Estado das Comunicações, Ricardo Berzoini. Eu creio que a internet é um fenômeno tecnológico e social que muda de forma paradigmática a história da humanidade e das suas comunicações. De certa forma, é muito difícil explicar para uma pessoa que esteja na faixa etária dos 20 e poucos anos o que era o mundo sem internet. Como é difícil explicar para muitos de nós o que era o mundo sem energia elétrica ou sem o telefone. E a internet veio, de certa forma, ampliar os horizontes para a comunicação, como foi dito aqui, quebrar barreiras geográficas e de fronteira, ampliar os mercados, mas ampliar fundamentalmente a capacidade de comunicação dos seres humanos, para o bem e para o mal. Portanto, como qualquer atividade humana, a sua correta legalização, a sua correta regulamentação, vai no sentido justamente de proteger os interesses individuais e coletivos contra as ilegalidades, contra os crimes, contra os abusos. Mas, principalmente, assegurar o fortalecimento da democracia, permitir que esse instrumento tecnológico tão fundamental hoje para as nossas atividades, que nós não conseguimos imaginar a vida cotidiana sem o acesso à rede mundial, nós, simultaneamente, temos o dever de assegurar que ela tem a máxima positividade social para a democracia e para a vida de cada indivíduo. A regulamentação do marco civil e o anteprojeto de lei da proteção de dados pessoais certamente são dois instrumentos fundamentais que não poderiam, como disse muito bem o deputado Molon, não poderiam ser feitos dentro dos gabinetes. Não poderiam ser feitos apenas pela assessoria e por aqueles que detêm a função dirigente de cada ministério. não poderiam ser feitos sem a participação popular. Exatamente porque discutem um instrumento que vai nos permitir cada vez mais participação popular e a interação sinergética entre a democracia representativa e a democracia participativa. Eu creio que esse processo marca, nesse início de segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, esse compromisso de um governo com amplo diálogo e participação popular. Mas marca mais ainda, marca o compromisso que a presidenta Dilma Rousseff assumiu durante o seu primeiro mandato, fortaleceu durante o processo democrático de disputa eleitoral. E, de certa forma, consolida nesse início de segundo mandato em assegurar que o instrumento da internet esteja disponível para todos os brasileiros e brasileiras. Que o acesso a essa possibilidade democrática, essa possibilidade cidadã, essa possibilidade de participação da sociedade seja acessível a todos os brasileiros com qualidade e com um custo razoável, acessível a todos e a todas. E, nessa direção, nada melhor do que abrir essa consulta estimulando que as pessoas efetivamente participem e deem as suas opiniões. As pessoas que estão vinculadas a empresas, a pessoas jurídicas que têm interesses na gestão da rede mundial. As instituições acadêmicas, os movimentos sociais e sindicais e os indivíduos que tenham opiniões a contribuir com um processo como esse. Eu tenho certeza que esse processo vai fortalecer aquilo que já é uma referência internacional, como disse muito bem o deputado Bolon. O marco civil, que acabou tendo o seu processo legislativo acelerado por um fato que surgiu na imprensa mundial e que trouxe ao conhecimento da opinião pública internacional, que a ação de determinados estados, determinados países, estavam invadindo um dos princípios mais fundamentais que é o respeito entre os estados e o respeito às informações de caráter confidencial que cada estado tem para a sua operação cotidiana. e a aprovação do marco civil com esse impulso repentino permitiu ao Brasil ter uma das mais avançadas e modernas legislações que trazem para o campo da rede social, da rede mundial, aquilo que são os princípios constitucionais da sociedade brasileira. O marco civil nada mais faz do que transpor as garantias fundamentais, os direitos sociais fundamentais, do campo da Constituição para o campo da lei ordinária, assegurando aquilo que é o nosso objetivo, construir uma sociedade democrática, uma sociedade onde os direitos sejam assegurados para todos. Vamos participar do debate e o Ministério das Comunicações estará atuando fortemente para que nós possamos fazer desse processo uma consulta popular realmente democrática e participativa. Um bom dia a todos. com a palavra o senhor ministro de Estado da Cultura, Juca Ferreira. Nós estamos aqui diante da possibilidade de participação ampla da sociedade no caso do marco civil na regulamentação. Evidentemente que a regulamentação de uma lei é sobredeterminada pela lei aprovada pelo Congresso. Então, eu acho importante de que no nosso esforço de participação e de regulamentação do marco civil considere de que tem limites à regulamentação porque o fundamental já está aprovado, mas evidentemente que o fundamental vai precisar da regulamentação para que ele de fato se torne viável e a orientação da plataforma é interessante porque já abre quatro possibilidades, já conduz para quatro possibilidades dos aspectos mais fundamentais dessa regulamentação e abre a possibilidade que a sociedade levante outras questões importantes. Então, a formatação dessas consultas é tão importante quanto a própria consulta para permitir a participação ampla, mas ao mesmo tempo para que com que essa participação seja produtiva e se atenha à questão. No caso dos dados pessoais, é um anteprojeto de lei e, portanto, a sociedade tem a possibilidade de contestar todos os aspectos, contribuir em todos os aspectos, colaborar em todos os aspectos do projeto de lei. Acho que ambos os temas eu chamaria de parte da agenda do século XXI. O Brasil é um país muito paradoxal. ao mesmo tempo tem dificuldade até hoje de tratar de certos temas que em termos de tempo histórico é do século XIX e ao mesmo tempo foi capaz de produzir uma peça que é reconhecida no mundo inteiro como uma das legislações sobre a internet mais avançada, mais moderna, mais democrática e que abre de fato a possibilidade de que se tenha na internet um grande instrumento de avanço da humanidade em todos os aspectos, na área da cultura, da economia, das relações sociais, das relações entre os estados nacionais. É incontornável o século XXI com esse processo vertiginoso de avanço tecnológico, particularmente na área digital e pela afirmação da internet como um grande instrumento de operação da humanidade em todos os níveis das suas relações. A agenda que essa revolução tecnológica nos coloca é incontornável. Tem países, inclusive, que já adotaram uma agenda parlamentar de tanto em tantos anos. Eles revisitam todas as leis sob o ponto de vista da necessidade de que elas estejam compatibilizadas com os avanços tecnológicos. Eu chamo a atenção que na área da cultura, na área do direito autoral no Brasil, a gente ainda tem lei anterior ao videotape. Os mais jovens talvez nem saibam direito o que é isso. E não é possível garantir direitos, nem garantir desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural se a gente não for capaz de criar um marco regulatório que seja sensível e dialogue o tempo inteiro com esse processo. O marco civil é um belo exemplo de como o país pode, através do seu parlamento, da participação da sociedade, do executivo, dos seus intelectuais e dos seus técnicos criarem um processo onde o país se capacite, de fato, a vivenciar o século XXI com todas as condições. No caso dos direitos, do projeto de lei dos dados pessoais, faz parte da atualização das condições para a realização dos direitos individuais, da proteção do indivíduo diante dos Estados e diante do mercado, que é um tema que cada vez mais se afirma a disponibilização sem critérios dos dados individuais para o mercado praticamente nos aprisiona e agride absolutamente a liberdade individual das pessoas. Então, além do perigo dos Estados manipularem esses dados, seja internamente na sua própria sociedade, mas até manipular dados de outros países, tem também esse projeto de lei, tem a responsabilidade de proteger o indivíduo diante da voracidade sem princípio que as mercadorias impõem ao mundo dos negócios. Então, eu queria, aqui hoje é um momento de celebração, de convite para que toda a sociedade brasileira participe desse debate, porque essa agenda é estratégica. No caso do Marco Civil, nós já tivemos uma vitória importante reconhecida por todos e eu quero parabenizar o parlamento também, Molon, não só a sua pessoa, mas o parlamento cumpriu um papel importante nesse momento que aprovou o Marco Civil. Queria parabenizar também a nossa presidenta pela determinação com que atuou no sentido de que esse marco regulatório fosse aprovado e chamar a todos para que participem desse processo, porque é assim que a sociedade brasileira vai avançando e se temos um tema imediato de enfrentar as condições criadas pela crise econômica internacional e os impactos que vem tendo dentro do Brasil e nesse aspecto somos muito conscientes da necessidade de enfrentá-lo, mas é preciso também que a gente vá criando as condições gerais para o desenvolvimento a médio e longo prazo. Quando eu falo desenvolvimento, eu falo em desenvolvimento econômico, social, político e cultural. A cultura, o desenvolvimento cultural brasileiro depende muito do avanço nessas áreas. Não há mais possibilidade em pensarmos em todo esse mundo simbólico, o desenvolvimento da subjetividade, o acesso ao conhecimento sem nos relacionarmos diretamente com essa problemática que está aqui exposta pela regulamentação de uma lei já aprovada e pela aprovação de um anteprojeto de lei, aprovação e aprimoramento. Então, parabéns a todos, parabéns ao Ministério da Justiça e vamos avançando aí que o Brasil tem pressa que a gente resolva essas questões. Muito obrigado. ouviremos agora o senhor ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. Recordo que quando o projeto de lei do marco civil foi aprovado no Congresso Nacional, isso trouxe uma repercussão não só em âmbito nacional, mas internacional. E me lembro de um analista que chegava a comparar a aprovação do marco civil no Brasil à entrada em vigor do Código Civil Napoleânico em 1804, no século XIX. Ele dizia que a aprovação do Código Civil ou a entrada em vigor do Código Civil de 1804 no território francês foi um verdadeiro marco legislativo para tudo aquilo que se faria no plano da legislação em todo o mundo. Muitos códigos nasceram a partir daquele código. Inclusive, a própria Codificação Civil Brasileira, a primeira, de 1916, teve como paradigma o Código de Napoleão. E esse analista então dizia que o mesmo acontecerá com a lei do marco civil brasileiro. Porque ela pavimentou um caminho para que todos os países daqui para frente sigam o mesmo padrão de regulamentação, uma orientação semelhante e, na verdade, um espírito que, obviamente, estava estampado e está estampado nesse texto. A comparação é interessante. Tem um lado verdadeiro, mas tem um lado que deve ser diferenciado. O Código Civil Napoleônico de 1804, ele foi aprovado e entrou em vigor a partir de uma elaboração feita por alguns juristas, alguns especialistas, mas sob a mão de ferro imperial de Napoleão Bonaparte. Ou seja, foi um texto que marcou época, mas a época do império, a época do autoritarismo, a época que aquilo, obviamente, ou a época que se impunha ao longo do início do século XIX. O marco civil da internet, ele não foi aprovado por uma mão imperial, ele não foi fruto de uma construção só de especialistas. Ele foi construído com uma ampla participação da sociedade e com um amplo debate no Congresso Nacional. Em torno dele foram feitas pactuações. Nem tudo aquilo que todos queriam estava lá, mas nós conseguimos o melhor possível. E uma grande referência mundial na afirmação da soberania de um país, na afirmação da neutralidade da rede, na afirmação da verdadeira dimensão democrática que a internet deve ter e de respeito às pessoas que obviamente marcam um novo momento no século XXI. Portanto, se o Código Napoleônico influenciou o mundo e se a lei do marco civil da internet influenciará o mundo na mesma dimensão que influenciou o Código Civil Napoleônico no passado, a história o dirá. Mas um fato é verdade. A diferença substantiva entre os dois está que de um lado a mão imperial impôs um texto e de outro a mão democrática de uma sociedade viva é que criou essa nova referência legislativa. Portanto, acho que hoje nós temos um dever fundamental, fazer uma boa regulamentação para o marco civil. Bons textos às vezes são estrangulados por más regulamentações. Grandes princípios às vezes são inviabilizados por decretos que podem não instrumentalizar o espírito daquilo que a lei consagrou. Polêmicas podem ser resolvidas num bom decreto, mas polêmicas também podem ser avivadas e incentivadas quando um mau texto busca a sua implementação. Portanto, é de fundamental importância que demos uma grande atenção, que venhamos a dar uma grande atenção a essa regulamentação do marco civil. Essa regulamentação tem que expressar a mesma dimensão do texto original. Tem que guardar no seu contexto o mesmo espírito, tem que ter a mesma alma que iluminou o texto que obviamente encantou o mundo ao ser aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro. E é por isso que sabiamente, como disseram os ministros que me antecederam, a presidente Dilma Rousseff não quis fazer um texto técnico formado por especialistas na elaboração desse decreto. Ele tem que ter a mesma gênese, a mesma dimensão do texto legislativo que ele vai regulamentar. Essa é a razão pela qual se abre agora um debate. Essa é a razão pela qual nós queremos a mesma participação da sociedade. Essa é a razão pela qual nós estamos hoje abrindo esse espaço, não só para que o conteúdo da regulamentação venha da sociedade, dos especialistas, dos interessados, mas também para que esta sinergia que se formou em torno do marco civil que garantiu sua aprovação no Congresso Nacional se forme agora para dar sustentação política e legitimidade plena a um decreto que vem efetivamente regulamentar uma das leis mais importantes da história recente brasileira. Por outro lado, nós temos também um outro desafio, a questão da proteção dos dados individuais. Num momento como este que nós vivemos no século XXI, a garantia da privacidade, o respeito ao interesse público, a dimensão de equilíbrio entre os valores que se colocam na elaboração desse texto, só pode ser bem construída com uma ampla participação da sociedade. Somente quando técnicos, especialistas, cidadãos, todos debaterem o que deve ser essa proteção efetivamente desses dados. Nós poderemos ter um texto equilibrado, como tivemos no marco civil, pactuações que são necessárias para a sua viabilização e a criação sinérgica de um movimento que garanta no Congresso Nacional a sua aprovação final. E é por isso, então, que estamos também abrindo neste momento esta consulta, uma consulta participativa, uma consulta que fará de um texto algo que será uma outra referência importante ao longo da história legislativa brasileira. Se tudo correr bem, como esperamos e temos certeza que correrá, sairemos desse processo com dois grandes textos, um marco civil muito bem regulamentado e uma proteção de dados pessoais muito bem equacionada. O Brasil será, como já é, uma referência nesse campo legislativo. O Brasil poderá se orgulhar não só de disciplinar as suas relações internas nesse campo, de afirmar a sua soberania, mas também de dar um exemplo ao mundo. E esse é o desafio que nós temos. Um desafio que tenho certeza que o governo brasileiro e a sociedade brasileira responderão à altura justamente para que possamos continuar a ser um país que se desenvolve modernamente, democraticamente e com a ampla participação de toda a sociedade. que venha um bom texto neste decreto que regulamentará o marco civil, que venha um bom texto dessa lei que protegerá os dados pessoais, que o Brasil continue a ser a referência num campo que cada vez mais se torna extenso e participativo ao longo do século XXI. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos